Salve, salve rapaziada, mais um vídeo começando aí ó, não vou precisar falar nada rapaziada, só olha essa raia aqui ó, quantos likes merece isso aí ó, 5 mil likes rapaziada ó, do tio Patinhas demorou, deixa o like e se inscreve no canal, vamos bater 200 mil, falta pouco aí rapaziada, se inscreve no canal e ó, ativa as notificações pra vocês não perderem nada aqui que tem vídeo todo dia e live todo dia aqui no canal, demorou? Ativa a notificação rapaziada, e vamos que vamos ó, fazer um estirante aqui da raia, demorou? Os moleques já tá da laje ali empinando raia também ó, dá um zoom lá no moleque lá, Guigui seu choca, filho do Jonah, filho da muguinha, e é isso rapaziada ó, vai acompanhando o vídeo, tamo junto é nóis hein, fazer um estirante aqui, aí ó, gostou dessa raia aí? Gostou da raia? quase o seu tamanho, mano, olha aí ó, peraí, põe a raia, a capa do vídeo, segura aí mano, quase do tamanho dele mesmo, bagulho, segura aí, demorou, dá um salve lá ó, legal, olha ali ó, vai tirar uma foto sua rapaziada, vai tirar uma foto, segura aqui, rapaziada, vamos acompanhar o vídeo aí, tá de pé, vai acompanhar o vídeo que eu vou empinar, que aí Deka, não bagaça a peixinha não, Deka, dá pra empinar, parça, meu pescoço caralho, Moço, cortei muitos hoje, hein? Pera aí. Olha lá, foi uma... Ah, não, pra você criar aquela lá. Eita, pelo! Ô, Lente, você não conhecia as pipas aqui? Ô, viagem! Hã? O bicho é quase que come e corta aqui, velho. O bicho pegou hoje, eu acho que ontem, o bicho me deu. Os caras já estão com uma rainha pequena ali, também. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha lá em cima da loja, é o irmão do Lianzé. Quem é o irmão dele? Lianzé. Lianzé, amado. Olha, vai cortar ele, vai cortar tudo. Vai cortar todo mundo. Olha lá em cima, rapaziada. Olha lá, o Dianzé já passou a rabiola, já. Já tá na linha aqui, já. O moleque do bicho ganhou, mano. Ixi, vai ganhar. Hello! Puxa, moleque, puxa, moleque. Caralho, moleque que não vai atrapalhar não. Minha voz não chegou. Oxe, caralho. O peixão foi um copo. Oxe, ela tá folhada pra peixinha transparente. Olha aí, olha pra ver. Vai parar aí, vai descer já. Pode te elevar não. Vou deixar o queijo meu desbicar. Olha onde a chileira tá. Não vai pegar ainda não. Capou, olha lá. Olha aí, João. Desculpa, hein. O cara já tomou morrendo ali. Faz aquelas pitinhas. O cara já voltou no esquinante, ó. Relou? Relou e aparou. O peixinho dos parênteses. O cara tá como? Tá estourado. Ah, moleque. Como esses caras, tá brabo. Bom, já vou comer essa daqui, ó. Uma linha vai na outra ali, ó. Ó, o caminadinho tá por ele e o chão, né? Tenta relar e aparar também, ó. Ainda representa, hein. O cara vai cortar vocês aqui, tia. Nossa. Relou? Vixe. Caramba, velho. Nossa, vai só bagarçar. Olha, chegando aí, rapaziada. Peixinho dos parênteses aí, ó. É de quase que o bagulho, velho. Cortou o Jonathan aí, mas o cara foi lá e representou, ó. Olha, só falta aí com o meu. O cara vai cortar vocês aqui, tia. Olha, a gente já vai gastando tudo, já. Bota, velho. Tá na linha. Vai jogando pra lá, calma. Arrastando pro outro lado, ali, ó. Bota, velho. Bota, velho. Abrindo tudo. Olha aí, o peixão aí, ó. Nossa, o molequinho cortou, né? O molequinho cortou, ó. Vita menor. Vita menor. Olha lá, o molequinho com a linha toda cheia de nó. Olha a linha dele. Olha a lata dele. Olha a lata dele. Olha a lata dele. Tem nem linha. Contou o molequinho. Linha dele cheia de nó, mano. Olha aí, ó. Fala aí, baixinho. Olha aqui, ó. Dá uma zoada aí, parça. Olha a lata dele lá. Tá tirando aqui, ó. Vem tá foda. Vê quer me comer? Altão, rir do avião ali, ó. Bicho, olha lá. O cara cortou o cara lá embaixo, né? Continua que vai sair, cara. Aí, vai mais. Aí, parça. Vai. Vem, Gabriel. Isso aqui tá bom pra funcionar, ó. Já faz a volta na linha do cara, né? Já subiu o outro, ó? Já subiu dois ali, ó. Eixi. Tá prelo. Nossa. Ah, rasgou, barulho. Rasgou, barulho. Vai com o sangue, velho. Vai com o sangue, velho. Vai com o sangue, velho. Vai com o sangue. Ele acabou de falar o quê? Eu queria dizer o tem uma cena pra ele. Já deu uma gostão no comido do caralho. Cadê o Menorzinho aí, ó? Foi embora ele. Foi embora. A mãe dele chamou ele. Tá lá te zoando aqui, ó. Eu vou falar, velho. Vai colocar a mão na orelha. Saiu, velho. Olha lá a cara dele de puta de sarsão. Esse aí agora o peixão rela o pipa, né? Olha o pipa, vai jogar, ó. Ixi, cortou de novo, olha lá, ó. Nossa, mano. Os peixão tá passando mal ali, hein? Na meia hora aí pra parar, né, filho? Olha só ele, né? Você trabalha com essas porra. Não sei se ele. Só soube, né? Na linha dele. Pode ser que a mão não tá se matando aí. É, né? É. A mão que chavei foi mesmo. Vai ser almoçado. Vai o Enio agora. Vai, Enio, vai, Enio. Vai, Enio. Nossa. Para, para, para. Sai, sai, sai. Sai, sai, vai. Tomou a da linha do cara, olha lá. Já relou, tio. Tá? Pra tirar a linha dos dois, já tomou. Não, cara, não vai me fazer essa porra. Vai, vai patear, cara. Divide, ó. Os caras é bravos. É igual o Tiago, né? Eu falei que foi mesmo. O Tiago fez isso aí, ó. O Tiago fez isso aí, o Tiago. O Enio deu o relou e eu aparei. Depois o Enio desceu e apareceu junto. Tá trazendo. Até pra parar os caras estão sincronizados. Tá ligado. Tão andando muito jogo até. Aí vem. Você tá sincronizado, né? O Bluetooth de você. Você tem parceiro da Canet Flix, que não precisa soltar lá. O episódio que cortou a minha. Cortou lá. E aí, ó. Aparou ainda. O bicho cagão da frela, mano. O bicho é cagão. Não corta o Luizu, não. Para de meter o louco, que ali tem chilena, filho. Não tem? Tem? Você vai ver se não tem. Você vai ver, então. Choca. Você vai ver se não tem. O cara chegou no nível de choca tão grande. Vai escapar, mano. Não puxa assim tudo, não. O carro tá embaixo. Vou ficar com dor dele lá, mano. Vou tomar régua. Vai ter, você vai ver se não vai ter. O cara estourou a linha. Ele ficou... Ah, mas precisa deixar o cara me cortar. E aí, o cara estourou. Deixa o maluco cortando a peixinha na mão, aí, ó. Olha o cara que vai cortar a peixinha lotada, ó. Aí, Jonathan. O peixinha mandando buscar aí, Jonathan. Olha o quando ele veio lá. Tá, mano. O cara puxou lá na mão dele, ó. Peixinha beijão. O cara puxou lá na mão dele lá, mano. O peixinho. Cortou lotada o peixinho. Ó o peixinha cheio de linha lá, ó. Para, Jonathan. Para aí, cavalo. Ó o peixinha cheio de linha. Hã? Tá cheio de linha, cheio. Escapou. Para o bagulho, Wendell. Para o bagulho, tio. Pega o peixinho. Ô, Wendell, vai no peixão. Ah, Wendell. Para o bagulho, tio. Olha lá, Deca. A gente tá passando na sua casa, Deca, ó. Aê, Digo, choca. Por favor. Parou, parou, parou. Ah, não era você que ia tomar a roupa, tá, Digo? Ele soltou, ele soltou, ele soltou, ele soltou. Ele soltou. Quem foi que pegou? O Neve pegou ali, ó. E aí, tô lá na mão. Ó o peixinho da vente aqui, ó. Ó, ó. Muito bem. Fala, para, fala, para. Ele ficou pra cá, pra lá só. Puxa devagar que vem, ó. Bagassou. E o que foi o outro calismo ali? Parece que estourou ali, ó. Pode ser empenho. Não, não vai quebrar o balde do Danão. Deixa pra lá. Eu acho que pegou na chilena ali, hein, ué. Não tinha como não, pô. Você é louco? Não tinha como não, pô. Você é louco. Do jeito que ele catou ali, ele só ia bater no seu, filho. Aí já tem chilena, ué. Lá na frente ainda não. Nossa. Já cortou a folha do bagulho. Olha o peixão descendo aí, rapaz. Não relou lá. Vixe, com o teco da folha, ué. Olha lá, na linha dele. O teco da folha, na linha. Olha a folha, a folha. Olha o peixão aí, ó. Vem, vem que ia ter chilena aqui. Ixi, mano. E aí, mano? Baga só o peixão do cara, mano. Obrigado, rapaz. Obrigado, rapaz. É, o pezoca tá foda. O bagulho ficou preso, olha lá. Não, não tem coisa aí. Não, não tem coisa aí, não, pio. Esse vinho. Você virou mesmo, é minha? Olha lá, o pipa da rua lá, ó. Vou tirar o pipinha lá da rua. Pipinha lá da rua, olha lá. O peixão só tá descarregando aí, ó. Ele vai descendo em vocês tudo, afim. Oxi! Olha aí, o indo relou, ó. Olha lá, o indo relou, ó. Olha o peixão descendo, ó. Vai dar não, vai dar não. Não tá nem na linha, não, caralho. Oxi! Não deu, não deu. Aí, ó, o peixão, ó, o amarelo aí, ó. Ô, minha linha tá toda aí, menor. Aqui, menor, onde você tá fuzando. Com desespero, mano. O cara é mais alto que você, se chama o cara de menor? O peixão... Vixi, ele tá prelo, ó. Aí, o ainda, agora, o ainda? Já, o carro louco. Oxi, mas ia cá aqui perto, você tomar esse relo, pô. E o dele tá mal velho ainda. Ó, Digo, tirou o dali, foi colocar lá de cima, não. Vixi, ó, o peixão cortando ele na mão, ó. Não pegou não, mano? Ó o carro, ó o carro. É, o carro, bagaçou o carro ali, já, ó. Aí, na parã, ó. Agora tem que ficar na contenção aí, ó. Agora tem que ficar na contenção aí, ó. Tem que ficar na contenção aí, ó. Ó, vai ali, ó. Quem vai ficar na contenção aí do carro? Ó o outro lá, carro. Puxa devagar, carro. Senão vai fatiar. Não, você tá puxando rápido o bagulho, tio. Ó, ele tá fazendo boloteira. Vai fazer igual o Wendel fez, naquela hora. Foi puxar rápido, fatiou tudo, né. Não, a gente está dando, moleque, não. Vai fazer uma festa agora. Ó, ó o peixão, Wendel. Aí, ó, você tá vendo desse jeito aí? Puxa, puxa, puxa. Nossa. Foi os dois, foi os dois. Ah, para, para, Renice. Ó, menino aí, ó, menino aí, ó. Aí, ó. Vai, Renice, caralho. Oxi, tá com linha invisível, Renice. Que porra, Renice. Tá com linha invisível? Ó, Bela, Cunho, agora em você. O Renice tá com linha invisível. Aí, Gabriel. Peixona já arrastou no Gabriel. Vai subir a raia azul, ó. O Dica tá com a peixona ali. Rapaziada, deixa o moleque acompanhar o vídeo aí, hein. Vai, rapaziada. Pega a peixinha ali, ó. Já põe no alto aí para laçar. Cadê a peixinha? Vamos pegar a peixinha ali, ó. Peixinha. Aí, ó, voa, ó. Vai cair para cá, ó. Vai cair para cá, desse lado aqui, Negi. Ai, eu vou botar tudo para lá. Agora tem cinco horas, mano. Ó, o tiozinho aparou a rabiola ali, rapaziada, ó. Aí, então, tá usado. É, acertar os olhos. Agora ele vai começar a enxergar certinho, hein. Olha esse bilhão. Duvido que cego, então. Tira um tirinho. A PK tá calma, só réu. A PK tá calma. Caramba, esse mato aqui atrapalha para a bola, né, mano. A PK tá tecada. Ah, não vem pôr de desculpa no mato, não. Aí, ó, tá irroscando. Aí, calma, se eu tô morrendo na mão, vai deixar... Ah, mano, o cara nem ligou, pô. É, se atrapalha, pô. É bom saber o que dá para ir ali, mano. Não dá para voltar, porque ele não tem escada. Aí, cair lá já era. O mundo sombrio. É, já não volta, mas é. Andaram três milhão ali. Um bom estar lá embaixo da cama esperando eles. O Bogo voou, parça. Ela veio mais para cá, afim, mas ela estava no canto. Deco! Olha lá, cortado. Oxa, olha o gato correndo atrás do filho, pô. Descansou. Você cortou, Deco? Lógico, pô. Também com a minha linha, né, filho? Dá um salve aí, ó. Dá um salve aí, papaziada, João. É louco, cara. Tem que ser assim, mas... Dá um salve para a rapaziada aí, João. Salve, porra. Dá um salve aí para a rapaziada, João. Salve, tio. Então, rapaziada, chegando a mais um final de um vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado muito. Demorou bastante relo aí. Coitei, acho que dois, três com aquela raia gigante. Deixe o like, se inscreve no canal. Agora vou mandar um salve para todo mundo. Se quiser ganhar um salve, é só comentar bastante aqui. E deixar aquele likezão para fortalecer. Demorou, rapaziada? Estou indo aqui no último vídeo. Reuni a rapaziada e foi só relo na mão. Vou lá nos últimos comentários, rapaziada. Lá embaixo, que são os primeiros que comentaram. E vou mandar um salve, demorou? Um salve aí para a família Naldinho. Um salve aí para o Andrei FF. Um salve aí para o Douglas. Um salve aí... Nossa, o Andrei está flodando, hein? Um salve para o Kaon, um salve para o Joninho, um salve para o Felipe, um salve para o Dudu. Um salve para o Darley, um salve para o Lucas, um salve para o Simão, um salve para o Juan, um salve para o José, um salve para o Thiago Vieira da Silva, um salve para o Mar, um salve para o Kaká, um salve para o CRZ, um salve para o Darley, um salve para o Papo. Demorou, rapaziada? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Mais tarde, tem livezinha insana para vocês. E é isso, rapaziada. Tamo junto, forte abraço. Falou.